Pessoal, aqui a gente está nos suks, que são mercados típicos árabes. Aqui você encontra absolutamente de tudo, desde temperos como esses aqui, temperos típicos, artesanatos, ervas, roupas. E os árabes gostam muito de negociar. Eles começam pedindo 500 dirhams por tal mercadoria e você consegue comprar por 100 dirhams, ou seja, 5 vezes menos, vai dar negociação.